Pois meus campeões, pneus, um item fundamental nos veículos e que muitos só lembram deles quando fura. Mas a Pirelli, uma das maiores fabricantes de pneus do mundo, apresentou três novos modelos de pneus para o mercado brasileiro e também um sistema que veda furos. E o Rodrigo Machado, presidente do Autódromo de Tarumã, esteve na pista de testes da Pirelli, testando esses novos pneus. Olá pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo Machado, presidente do Automóvel Clube do Rio Grande do Sul. Tive a oportunidade de participar da apresentação dos novos produtos da Pirelli, na pista de teste que fica situada no interior de São Paulo. Então a seguir nós vamos mostrar os novos produtos, novas tecnologias e as tendências do mercado para o próximo ano. E estas novidades da Pirelli são três novos modelos de pneus para atender o mercado na América do Sul. São eles, os pneus Cinturato P7, Scorpion e Scorpion HT. E estes pneus atendem os segmentos de carros de passeio, SUVs e picapes, dentro de tamanhos que vão de 16 a 19 polegadas. Portanto, é uma gama bastante ampla, onde os carros e veículos podem serem equipados com estes novos modelos de pneus da Pirelli. E estes novos pneus são fabricados no Brasil, na unidade da Pirelli, no estado da Bahia. E outra atração que é a marca italiana Pirelli é a Seal Insight, que é uma tecnologia que permite ao pneu que ele se auto-vede em casos de perfurações na banda de rodagem. Isso permite mais segurança aos motoristas, possibilitando as pessoas que continuam dirigindo, mesmo em caso de perfuração no pneu, por um objeto de até 4 milímetros. E claro, quando a gente fala em segurança, a gente imagina as dificuldades em locais distantes de grandes centros urbanos, por exemplo, ou até mesmo períodos da noite, onde se acontecer um furo no pneu, realmente a segurança fica complicada. Essas novidades da Pirelli foram apresentadas no circuito pan-americano, que é o maior complexo multipistas da América Latina. Esse circuito foi construído pela Pirelli e na localidade de Elias Fausto, no interior de São Paulo. E é um circuito que serve como laboratório para desenvolvimento de produtos da Pirelli. Imagine que são sete pistas para testes. E esse circuito pan-americano também serve de base para eventos de muitas montadoras que apresentam seus carros, seus lançamentos, suas novidades, neste complexo de circuitos do pan-americano da Pirelli. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti